Cabelos pretos, ondulados, olhos verdes e botucados Não que Maria tem, tem, tem Cabelos pretos, ondulados, olhos verdes e botucados Não que Maria tem Maria, meu pedaço pão Seu beijinho tem gosto de bombão Esse tubetinho me faz tanto bem E até nem sei o que você tem Cabelos pretos, ondulados, olhos verdes e botucados Não que Maria tem, tem, tem Cabelos pretos, ondulados, olhos verdes e botucados Não que Maria tem Maria, minha adoração Meu pirão de peixe, tutu de feijão Ai, quem me dera fosse minha um dia Pra não mais viver assim nessa agonia Cabelos pretos, ondulados, olhos verdes e botucados Eu que Maria tem, tem, tem Cabelos pretos, ondulados, olhos verdes e botucados Eu que Maria tem Maria, meu pedaço pão Seu beijinho tem gosto de bombão Esse tubetinho me faz tanto bem E até nem sei o que você tem Cabelos pretos, ondulados, olhos verdes e botucados Eu que Maria tem, tem, tem Cabelos pretos, ondulados, olhos verdes e botucados Eu que Maria tem Cabelos pretos, ondulados, olhos verdes e botucados Eu que Maria tem, tem, tem Cabelos pretos, ondulados, olhos verdes e botucados Eu que Maria tem Maria tem cabelos perros, som do lado, som dos dedos e botucados, Maria tem, tem cabelos perros, som do lado, som dos dedos e botucados, Maria tem.